Olá, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, tem a meta de fechar o ano de 2014 com 8 milhões de alunos beneficiados. Para isso, serão investidos até o fim do ano 14 bilhões de reais no programa. No Rio de Janeiro, mais mil alunos concluíram os cursos e receberam os diplomas das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi a cerimônia de formatura. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de São Gonçalo, Neilton Molim. Nós entendemos que o governo federal, através do teu comando, tem um olhar não só para a questão dos programas de erradicação à pobreza, mas, sobretudo, de maneira concomitante, elenca ações de inclusão e de formação de cidadania. Porque, na verdade, vocês formando, vocês passam a ter uma, ocupar uma nova posição na sociedade e no seio familiar. Vocês, que vieram, que são oriundos do Cade Único, passam a ter um novo olhar diante da formação técnica. Presidente da República Dilma Rousseff, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo elenco de ações que tem mudado a fisionomia do nosso país. Parabéns, parabéns, que Deus abençoe o seu governo. Muito obrigado. Convidamos a seguir o orador Gabriel Cartoso Tavares, do curso técnico em segurança do trabalho, SENAI, a proferir o discurso de formatura. É uma honra para mim saudar, em nome dos formandos do Pronatec do Rio de Janeiro, a excelentíssima senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, as demais autoridades e convidados. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Para mim, então, será um dia inesquecível por vários motivos. Primeiro, por representar os formandos que tiveram e aproveitaram a oportunidade de ter uma boa formação profissional. Depois, por ter conseguido realizar o meu desejo pessoal de ser alguém na vida e concretizar um sonho de poder ajudar outras pessoas com o meu aprendizado e minha profissão. Por isso mesmo, espelhado em um tia advogado, pensei primeiramente em seguir sua carreira, justamente para ajudar pessoas. Mas outra chance surgiu quando apareceu no meu colégio, o Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, um representante do SENAI Sistema Firjan com informações sobre os cursos gratuitos do Pronatec. E assim, como vocês todos, meus colegas de formatura, aproveitei a chance do Pronatec e escolhi o curso técnico em segurança do trabalho. Foi a partir desse momento que comecei a entender melhor o quanto a vida pode mudar de rumo um dia para o outro, pela antecipação da escolha de uma carreira profissional. Com seis meses de curso, surgiu outra chance, a de um estágio em uma empresa de consultoria em segurança do trabalho e clínica de medicina ocupacional. Com um mês de estágio, recebi proposta da empresa para ser assistente técnico, ou seja, mais responsabilidades. Chance, muito estudo e responsabilidades que me levaram hoje em dia ao cargo de técnico de segurança do trabalho dessa mesma empresa onde comecei como estagiário. Meu sonho de ajudar pessoas com minha profissão já faz parte da minha rotina, que é a de visitar empresas de construção civil, saúde, comércio e estaleiros, orientando os funcionários na área de segurança do trabalho. Cada um de vocês deve ter uma história semelhante, uma história de luta, de perseverança, de dedicação aos estudos e começa hoje um novo capítulo. Gostaria de agradecer a todos os professores que ajudam a tornar realidade o sonho de ter uma profissão. Também agradeço às nossas famílias que sempre nos apoiaram e hoje comemoram conosco um passo importante nas nossas vidas. Eu, particularmente, agradeço também a Deus por ter me dado aos 19 anos de idade a oportunidade de ter uma profissão. Esse diploma significa a conquista do título mais importante que uma pessoa pode ter, o de cidadão. Eu sou o Gabriel, eu sou brasileiro, eu sou o Pronatec. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a formada Sirleia de Jesus Souza, do curso técnico em informática. A proceder a leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Solicitamos a todos que se mantenham de pé durante o juramento. Prometo Cumprir o exercício da minha nova profissão Com zelo Dignidade Empenho e ética profissional Prometo Assumir o compromisso de aprender sempre mais Colocar em prática a formação recebida E ser instrumento de progresso De minha família De minha família De minha comunidade De minha comunidade De minha comunidade E do meu país E do meu país Prometo Prometo Como cidadão Como cidadão No exercício da minha profissão Contribuir para a construção de um Brasil Maior e melhor Assim prometo Assim prometo Procederemos neste momento A entrega dos diplomas e certificados de formatura Para receber Das mãos da presidenta da república Convidamos A formanda Eliane Emílio Melo Do curso de eletricista de automóveis do Serte Senat O formando Guilherme Barbosa Galdeano Do curso técnico em administração do Senat A formanda Vanessa Aparecida Chaves, do curso auxiliar administrativo do Colégio Pedro II. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Henrique Paim. Aproveitar aqui todos os familiares presentes e dizer que é uma satisfação estar aqui nessa formatura, mais uma formatura do Pronatec e que na realidade simboliza todo o esforço que esse governo vem fazendo no sentido de gerar cada vez mais oportunidades para todo o país. E nós queríamos dizer que existe um compromisso desse governo, que não é só com a educação profissional, existe um compromisso firme da nossa presidenta, do nosso governo, no sentido de oferecer oportunidades da creche após a doação, com políticas que vão fazer a diferença para que nós possamos recuperar o tempo perdido que o nosso país infelizmente perdeu nesse período longo em que nós não tivemos uma atenção como deveria ser dada para a educação do Brasil. Por isso, o nosso trabalho é um trabalho muito forte, é um trabalho que tem metas e que nós desejamos cumprir a partir da determinação da presidenta Dilma. E nós temos metas que vão da creche após a doação, como eu disse. Na creche, nós queremos, até o final de 2014, contratar 6 mil creches em todo o país. É um esforço grande que nós estamos fazendo para melhorar a educação infantil no Brasil, porque nós sabemos que com a educação infantil nós reduzimos a desigualdade nesse país, porque ela é a raiz da desigualdade. O não acesso à educação infantil no Brasil, a creche, a pré-escola, determina que uma criança tenha menos chance de concluir a educação básica, menos chance de fazer um curso de educação profissional e menos chance de chegar a uma universidade. Por isso, é importante esse investimento que nós estamos fazendo nas creches em todo o país. É importante também dizer que tem um esforço muito grande que tem sido feito pelo nosso governo, no sentido de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. E esse esforço tem sido feito a partir do conjunto dos professores alfabetizadores. São 314 mil professores em todo o país que estão fazendo formação, recebendo orientação, para que nós possamos melhorar os índices de alfabetização em todo o Brasil. É um esforço gigantesco que tem sido feito e nós achamos que vai ser um passo fundamental para que a gente possa ganhar qualidade na educação básica. E temos feito um esforço também, é importante dizer, presidente, na questão da ampliação da jornada, da educação em tempo integral. E aqui no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo um esforço que envolve um conjunto muito grande de escolas da rede municipal e da rede estadual, para que nós possamos ampliar essa jornada. E o resultado foi que de 2010 a 2013, nós tivemos um crescimento das matrículas em tempo integral de 140% no ensino fundamental. Só de 2012 para 2013, nós tivemos um aumento de 45%, justamente em função dessa política de ampliação da jornada que o governo federal vem fazendo a partir da parceria com os estados e municípios. Então é muito importante esse esforço que está sendo feito, porque nós sabemos que precisamos melhorar a qualidade da educação. E nós sabemos que a educação profissional é importante, o ensino superior e cada programa que o governo tem, seja o ProUni, seja o FIE, seja a expansão da nossa rede federal de universidades, que aqui no Rio de Janeiro tem uma presença muito forte. Eu queria dizer aqui, Presidenta, que todas as universidades federais aqui do Rio de Janeiro estão, aderiram ao Sisu e colocam todas as suas vagas cumprindo a lei de cotas integralmente, inclusive ultrapassando a lei de cotas. O que dá uma oportunidade muito grande, não só para os estudantes de escola pública, mas para aqueles estudantes negros, indígenas, que a lei de cotas vai proporcionar acesso como nunca proporcionou. Nós estamos mudando a radiografia, a fotografia da educação superior no Brasil a partir da lei de cotas e a partir do sistema de seleção unificada. Isso é muito importante. E na educação profissional, o que nós estamos fazendo é uma verdadeira mudança, porque o país deixou a educação profissional relegada a segundo plano, não valorizou como deveria ser valorizada a educação profissional. E aqui no Rio de Janeiro nós temos uma presença muito forte da rede federal de educação profissional e sabemos que por algum tempo nós tivemos o impedimento de ampliar essa rede de educação profissional e o Pronatec e a expansão que nós começamos a partir do governo do presidente Lula foi muito importante para que a gente retomasse esse esforço todo. E na educação profissional, sem dúvida alguma, o nosso grande programa, o Pronatec, tem proporcionado uma grande mudança que é exatamente oferecer para todos os estudantes brasileiros, para os trabalhadores, para os jovens, a oportunidade de se profissionalizar, de fazer um curso técnico. E esse é um compromisso forte que a presidenta Dilma estabeleceu e que nós estamos trabalhando fortemente para que nós tenhamos resultado muito rápido em relação à educação profissional. E quando nós falamos do Pronatec, nós estamos falando também da expansão da educação profissional, da rede federal, que nós queremos, até o final de 2014, ter no seu governo, presidente, 208 novos campos de institutos federais em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro nós temos três institutos federais, mais o Cefete, que garante esse esforço todo e eu posso garantir para a senhora que nós vamos cumprir essa meta fazendo esses campos aqui no Rio de Janeiro e fazendo os campos em todo o Brasil. E no Pronatec nós sabemos que a senhora está fazendo um grande investimento, são 14 bilhões que serão investidos até o final de 2014 e só aqui no estado do Rio de Janeiro, presidente, são 541 milhões de reais que já foram investidos na educação profissional aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E no município de São Gonçalo são quase 10 milhões de reais já investidos. E nós queremos, até o final de 2014, é um compromisso do Ministério da Educação com a senhora, daqui o Alessio, que é o responsável pelo programa, e que nós temos essa cobrança permanente para que se cumpra a meta, nós vamos chegar a 8 milhões de matrículas até o final do ano. Já temos 6,3 milhões de matrículas e esse compromisso eu gostaria de firmar com a senhora de que nós vamos chegar a 8 milhões de matrículas até o final de 2014, cumprindo essa meta que vai mudar a história desse país na educação profissional e fazer com que a gente tenha nesse país realmente uma, não só pessoas mais qualificadas, mas que consigam realmente, a partir da educação profissional, ter a oportunidade de promoção social e ter a oportunidade principalmente de ajudar o nosso Brasil. Só aqui no estado do Rio de Janeiro nós já chegamos a 393 mil matrículas, o que é fundamental, e aqui em São Gonçalo quase 12 mil matrículas. Então nós temos realmente um resultado expressivo na educação profissional, o que demonstra que há um esforço grande sendo feito, um esforço grande sendo pelo governo, sendo feito pelo governo, um esforço grande sendo feito pelas famílias que dão o suporte para vocês, mas principalmente o esforço grande, a dedicação de vocês para que possam concluir esse curso e como nós estamos vendo aqui. Então eu queria dizer para vocês, por último, que essa parceria que nós temos com o Sistema S, com as redes estaduais, com o Colégio Pedro II, com toda essa rede, o Senai, o Senac, o Senat, é muito importante, porque são as melhores instituições oferecendo os melhores cursos para vocês. É um esforço muito grande que está sendo feito. Mas essa conquista de vocês, que representa muito, porque todos vocês que estão aqui, vários, são oriundos do Cade Único, são oriundos de escolas públicas, são oriundos estudantes que já concluíram o ensino médio, mas realmente o que nós estamos vendo aqui é que essa conquista é de vocês. O governo dá oportunidade, mas vocês é que conquistaram esse momento aqui da formatura, que nós queremos que seja apenas o primeiro passo de vocês numa trajetória profissional e o primeiro passo de vocês na formação, porque o governo trabalha 24 horas por determinação da presidência de Número para gerar cada vez mais oportunidades. Parabéns pela conquista de vocês e parabéns a todos. Neste momento, fará uso da palavra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Presidenta Dilma, um dia muito feliz para o estado do Rio de Janeiro. Eu comecei meu dia hoje na inauguração da fábrica da Nissan. E lá tem, hoje, vi lá 2 mil trabalhadores, treinados, a maioria deles pelo Senai. E ouvi um depoimento extraordinário do japonês responsável pelo treinamento da Nissan no mundo. Nunca viu uma mão de obra igual na formação técnica como ele viu do operário brasileiro. Isso é um orgulho para todos nós. Presidenta, lá hoje, foi uma pena que o tempo não deixou, 3 mil e 200, a maioria jovens, trabalhando naquela fábrica. Hoje, uma fábrica com quatro polos de fornecedores. Chegando mais cinco fornecedores de autopeças, que vão gerar mais 2 mil e 500 empregos. E hoje, aqui, num curso de formação de diversas categorias, que vão ajudar a melhorar a nossa mão de obra. Mão de obra que a gente precisa cada vez mais da capacitação. Eu quero aqui parabenizar a todos vocês, alunos e alunas, parabenizar os familiares de vocês, mas parabenizar principalmente aquelas pessoas que formaram vocês. Os professores de vocês são de excelência, porque a nossa mão de obra hoje ocupa todos os postos de trabalho que nós disputamos. Quero, Presidenta, agradecer muito a senhora pela parceria com o governo do Estado. Se não fosse a senhora, o governo da senhora, nós não colheríamos os frutos que o Estado do Rio colhe nesse momento. Nós crescemos, e dados da Firjan dessa semana, de 2014 a 2016, nós temos contratados no papel 230 bilhões de investimentos públicos e privados contratados. Olha o que vai demandar de mão de obra. Olha o que vai oportunizar vocês a ascenderem socialmente. Poder fazer, trabalhar, fazer uma universidade com o ProUni, fazer um curso de vocação tecnológica. Nós temos hoje, Presidenta, 280 mil alunos nos nossos centros de vocação tecnológica em parceria com o governo da senhora. Então, é um orgulho para nós do Rio de Janeiro e ainda terminar com o grande programa, o maior programa que o governo federal tem, onde oportuniza também as pessoas a entregar uma moradia para aquelas pessoas que mais precisam, que nunca tiveram crédito de zero a três salários mínimos, que é o Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado. Nós agradecemos profundamente a senhora por sempre nos tratar com esse carinho, com essa dedicação e possibilitar de novo o Estado do Rio de Janeiro a ser essa referência hoje. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a conquista do diploma aumenta as oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, melhorando a renda do trabalhador, sua vida e de sua família. A formação propiciada pelo Pronatec beneficia, ao mesmo tempo, empresas que buscam profissionais qualificados em diferentes áreas técnicas. Neste momento, procederemos à assinatura de carteiras de trabalho dos alunos formados pelo Pronatec. Convidamos o senhor Sérgio Roberto Fernandes, da empresa Supermercado e Materiais de Construção São Mateus, a assinar a carteira de trabalho do formando Daniel Pontes, do curso de montagem e manutenção de computadores do Instituto Federal Fluminense. Sérgio Roberto Fernandes, da empresa Supermercado e Materiais de Construção São Mateus, da empresa Luso Brasileira, a assinar a carteira de trabalho da formanda Patrícia de Souza Pereira, do curso de recepcionista do Colégio Pedro II. Convidamos o senhor Vidigueira Coutinho Ferreira, da empresa Vicover Serviços Técnicos Limitada, a assinar a carteira de trabalho da formanda Samanta Campos da Silva, do curso de Eletrotécnica do SENAI. Convidamos o senhor Jorge Luiz das Neves, da empresa Ferragens Ramada Limitada, a assinar a carteira de trabalho do formando Guilherme Barbosa Galdeano, do curso de Técnico em Administração do SENAC. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, eu quero dirigir um cumprimento muito especial aqui ao Gabriel Cardoso Tavares, que foi o orador de vocês. E também a Sirleia, a Sirleia Souza, que fez o juramento em nome de todos vocês. Quero dirigir também um cumprimento muito especial aqui aos familiares, às mães. E uma mãe acaba de fazer uma frase linda, virou para ele e disse, eu te amo. É algo que a gente sabe, a gente que é mãe e que tem mãe sabe que a vida é assim, esse apoio das famílias. E queria também saudar os professores, porque os professores são, nessa história toda, uma parte fundamental. São eles que transmitem para vocês o conhecimento. Mas os grandes astros dessa história aqui são vocês. Então, eu vou cumprimentar aqui cada um. Primeiro, o pessoal da camisa verde e branca do Instituto Federal Fluminense. O pessoal da camisa branca do Senac. O pessoal aí de camisa verde e branca do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O pessoal da camisa azul escura do Seste Senat. O pessoal da camisa branca do Pedro II. E agora eu queria um barulho imenso. Pessoal da camisa azul do Senac. O pessoal da camisa azul do Senac. Quando eu estava chegando aqui, eu falei com um grupo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tiramos umas fotos e um dos meninos, dos rapazes, me disse uma coisa muito importante. Virou para mim e falou, Presidenta, olha só, Presidenta, eu gostaria de dizer e de fazer aqui uma fala, uma reivindicação, uma manifestação. Eu falei, pois não. E ele disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, esse programa Pronatec tem de virar uma política de Estado. O que ele quis dizer com isso? Que ele tinha de ser permanente. Que ele tinha começado agora, mas ele tinha de durar para sempre. Isso é que é uma política de Estado. Esses aplausos eu vou dividir com ele. Aliás, vou dar dois terços para ele ficar com um terço para mim. Parabéns para esse rapaz que falou isso para mim. Sabe por quê? Por vários motivos. No passado, é importante que vocês saibam disso. Era proibido para o governo federal, logo no início do governo Lula, nós recebemos isso. Fizeram uma lei antes do Lula entrar no governo, que proibia o governo federal de investir em escolas técnicas. O governo federal não podia investir em escolas técnicas. Aí nós entramos na justiça, depois nós fizemos uma lei, aliás, nós não entramos na justiça não, entraram contra nós na justiça. Mas aí nós fizemos uma lei e aprovamos que o governo federal podia investir em escolas técnicas. E agora, já no meu governo, nós resolvemos, porque essa é uma resolução que tem a ver com o crescimento do nosso país, com a melhoria de vida da nossa gente e com a qualidade do nosso país. Nós resolvemos, então, destinar o recurso para fazer um programa de educação técnica e também de capacitação profissional. As duas coisas. Educação de nível técnico médio e capacitação profissional. Uma coisa complementa a outra. E por que nós resolvemos fazer isso? Por um motivo muito simples. Nenhum país, nenhum país, em nenhum lugar do mundo, virou um país desenvolvido sem ter educação técnica de qualidade. Não é uma questão que a gente pode ficar pensando, ah, será que eu faço, não sei se eu não faço. Não. Educação técnica e educação técnica e também capacitação profissional é condição para um país chegar a ser uma nação desenvolvida. Mas por que isso? Por um motivo muito simples. Por que isso? A educação técnica e a educação profissional é o tipo da coisa que remove montanhas. Que montanha que ela remove? Ela remove primeiro a montanha do trabalho especializado. Ela permite que o trabalho especializado chegue e se afirme. Um país, ele é medido no seu desenvolvimento pela capacidade que ele tem de ter trabalhadores bem formados. Por que? Por que? Ah, é simples. Porque a produtividade do trabalho daquele país vai ser muito maior. Quando a produtividade é maior, os trabalhadores ganham mais. E a sociedade todinha, mesmo os que não estão no Pronatec, ganham também. Por que que ganham? Ganham porque serão essas as pessoas que irão agregar valor. É a palavra técnica que se usa. Que não é nada mais, nada menos. De dar mais qualidade aos produtos. Quanto mais a gente usa essa parte do nosso corpo, que é a cabeça, mais a gente muda a qualidade da nossa produção. Nós não somos um país qualquer. Nós precisamos, cada vez mais, dos nossos trabalhadores serem extremamente qualificados. Duzentos milhões de brasileiros que terão de ser técnicos, qualificados, que terão de ser profissionais, capacitados. Sejam aqueles que fizeram um curso técnico e que vieram ao longo da vida se capacitando nos cursos profissionais. Sejam os universitários, sejam os cientistas, seja quem seja. Mas a educação, a educação dos nossos jovens, ela é condição para o Brasil ser um país desenvolvido. E eu estou falando aqui é disso. E eu estou vivendo aqui é isso. Por isso que eu venho em todas as formações de pessoas, estudantes, jovens, mulheres, adultos, pessoas de todas as idades que querem estudar e se capacitar. Por quê? Porque o Brasil precisa de vocês. Porque vocês são essenciais para o futuro desse país. Porque é por aqui que o país vai em frente. E daí, eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de voltar pela segunda vez em São Gonçalo. Aqui nós temos 22 municípios do Estado hoje participando dessa formatura. Muitas vezes eu chamo o nome dos municípios e falta um. E o pessoal grita, olha, presidenta, está faltando esse. Pode gritar se estiver faltando, ok? Então, eu vou ler todos os municípios. Porque eu acredito que isso faz a diferença para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro, que, como falou o governador Pesão, tem uma quantidade imensa de investimentos públicos e privados que vão ocorrer neste ano e nos próximos anos. Então, aqui hoje, são jovens, homens, mulheres, adultos de várias cidades, de vários municípios. Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapuana, Cabo Frio, Campos do Goitacazes, Cacimiro de Abreu, Duque de Caxias, Itaguaí, Macaé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Pinheiral, Paulo de Fronten, Paracambi, Petrópolis, Quissamã, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João da Barra, São João do Mereti e Volta Redonda. Então, dessa vez nós acertamos na lista, o que é raro, porque na maioria das vezes a gente erra na lista, geralmente faltam dois, três, às vezes até quatro. Mas vocês vivem em cidades diferentes, mas compartilham uma certeza, a certeza de que foi o esforço de vocês, a determinação de vocês, a capacidade de se dedicar ao estudo de vocês, que trouxeram todos vocês a esse momento de sucesso, porque hoje é um momento de sucesso. E por isso eu quero dizer que vocês me enchem de orgulho e tenho certeza que vocês também tiveram apoio das suas famílias, dos namorados e das namoradas, dos maridos e dos noivos, mas sobretudo do pai e da mãe. Então, esse também é uma homenagem para os pais e para as mães. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. Então, primeiro tem o esforço de vocês, depois tem o apoio das famílias que dão aquela força para cada um e para cada uma. E em terceiro lugar, tem essa parceria, que é, ela consiste em que? Em garantir que tenha oportunidades de estudar e fazer disso uma política permanente, uma política de Estado. E eu quero dizer para vocês que nós, os parceiros, o governo federal, o sistema S, o governo do Estado, todos aqueles das prefeituras que ajudaram, nós sabemos que o Pronatec no Brasil virou sinônimo de excelência, de estudo, eu diria assim, sem medo de exagerar, do que há de melhor em capacitação profissional no Brasil. Nós já ultrapassamos 6 milhões e 300 mil, aliás, 6 milhões e 300 mil matrículas em 3 mil e 800 municípios brasileiros. E eu queria dizer para vocês uma das razões principais, um conjunto de razões, aliás, principais para o sucesso do Pronatec. Em primeiro lugar, eu já disse, a determinação do jovem e do adulto, dos homens e das mulheres desse país, que quando vem uma oportunidade que é boa, agarra com as duas mãos e vai em frente. Mérito de vocês. Falei também do apoio das famílias. Mas eu quero explicar o restante do programa que dá suporte a tudo isso. Nós decidimos investir os 14 bilhões que o ministro Paim falou. Por que nós decidimos investir 14 milhões? Porque nós queríamos garantir 8 milhões de matrículas. Fazer um grande esforço, mobilizar, mobilizar e mobilizar e fazer 8 milhões de matrículas. Como é usual nesses casos, disseram para nós, isso não vai dar certo. Você sabe que é assim. Muitas vezes a gente está querendo fazer uma coisa, vem alguém e fala para você, não vai dar certo. Quando acontecer isso, vocês param e pensam, não é assim não. Não existe hipótese de você temer o erro ou o que não vai dar certo. Só erra quem trabalha e quem tenta. Por isso, nós resolvemos correr todos os riscos e lutar para fazer 8 milhões de matrículas. e colocar os 14 bilhões. A gente sabia uma coisa, que era o seguinte. Nós sabíamos que tinha muitos brasileiros e brasileiras que queriam se capacitar, mas que muitas vezes não podiam pagar um curso. Muitas vezes, podiam até pagar um pedaço do curso, mas os cursos de capacitação e formação técnica de excelência custavam caro. E aí nós eliminamos esse obstáculo ao colocar os 14 bilhões. Porque uma das vantagens desse curso é que ele é gratuito. Portanto, ele permite que todos que queiram fazer, independentemente da renda que tenham, possam fazer. Aí uns vão falar, ah, mas isso não pode, isso não está certo. Porque vocês vão ficar dando dinheiro só por uma parte da população. Mentira, isso não é verdade. Vocês todos pagam os impostos. Da onde que a gente tirou os 14 bilhões? Dos impostos que vocês pagam. E não tem imposto, melhor gasto, que seja na educação. Aliás, que não seja na educação. Então, a gente também pensou, é importantíssimo, importantíssimo escolher os melhores cursos no Brasil. E aí fizemos essa parceria, que hoje está aqui, está expressa aí. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o Sistema S, Senai, Senac, Senat. E em alguns lugares também, o Senar, que forma basicamente o pessoal na área da agricultura. E colégios como o Pedro II, escolas de enfermagem, enfim, todos aqueles escolas estaduais que possam contribuir. Mas tem de ser cursos de excelência, tem de ser bons cursos. Então, essa é uma outra razão para ser um sucesso para o NAC. O terceiro, a outro motivo, eu acho que eu já estou no quinto, quinto motivo, é o seguinte, não pode ser um curso só, não pode ser dois cursos. Os cursos têm de atender duas coisas, o interesse de cada um de vocês e o interesse do mercado. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas trabalhem. O curso implica também numa melhoria de renda. O curso é uma perspectiva de futuro. Então, por isso que nós temos 220 tipos de cursos, de cursos técnicos, e 646 cursos de qualificação profissional. Os técnicos duram em torno de um ano e meio a dois, os cursos de qualificação em torno de quatro meses. E é isso que permitiu que nós tenhamos, hoje aqui, formando de oito cursos técnicos e 72 cursos de qualificação diferentes. Os mais variados, como vocês viram, quando eu distribuí os diplomas. Então, a receita do Pronatec é uma receita muito simples, é uma receita que une o trabalho de vocês, o apoio das famílias e o governo entrando com a oportunidade correta que permite que o maior número de brasileiros e brasileiras faça o curso. Eu chamo esses três pilares de um arco de força, um arco de força que transforma o Brasil, que leva esse país para frente. Queria dizer mais uma coisa, não são só trabalhadores que vêm nesses cursos do Pronatec. Tem muitos, muitos pequenos negócios, pequenas e microempresas que as pessoas vêm se capacitar também para gestão. Então, é bom saber disso, que esse curso também tem por objetivo dar sustentação para um outro contingente enorme de brasileiros que faz a diferença, que é o micro e o pequeno empreendedor. Tem muitas mulheres, muitas mulheres, muitos homens que querem ter o seu próprio negócio. Daí porque o meu aluno do início, que falou para mim, presidenta, transforme esse curso num programa de Estado. Ele tem toda a razão. E eu aqui assumo com vocês um compromisso, transformar o Pronatec num programa do Estado brasileiro. Agora, eu finalizo do único jeito que é possível, dando a vocês todos aqui presentes os meus parabéns, porque é isso, afinal de contas, que hoje vocês merecem. E mais, não descem de continuar estudando. Eu, que sou presidente da República, estudo também, viu? Não acreditem que eu não estudo. Todo dia eu tenho de estudar um pouco. É assim que nós todos nos preparamos para enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Parabéns e continuem estudando. Parabéns e continuem estudando. Parabéns e continuem estudando. Obrigado.